Bom dia, crianças! Estamos aqui mais uma vez, eu, tia Ana, a tia Neuziane e a tia Fabiana, para juntos nós darmos hoje o nosso conteúdo de ensino religioso. Mas que dia é hoje? Vamos pegar aí o calendário? Muito bem! Ontem foi 20 e hoje é 21. Muito bem! A tia vai circular aqui, circule no zero, tá bom? Então, hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. Tá certo, crianças? Muito bem! Hoje o nosso conteúdo de ensino religioso é Prontos para Crescer em Família. Legal, não é o conteúdo de hoje? Pois vocês vão prestar atenção agora numa música muito linda, tá certo? Só um instantinho! Quando eu nasci, eu era assim, papai e mamãe cuidavam de mim. E todo mundo sorria pra mim, agora eu venci e agradeci a família Moral. Mas, ai, que Deus deu pra mim? O filme é que Deus deu pra mim, agora eu venci e agradeci a família Moral. O filme é que Deus deu pra mim, agora eu venci e agradeci a família Moral. Ô, filho, crianças, o que a música falava? Que quando eu cresci, nós éramos o quê? Quando a gente cresce, pequenininhos. E o papai e a mamãe cuidam da gente com amor e carinho. O vovô e a vovó brincam com a gente, não é? E todos fazem o quê? Sorrir. E quando eu crescer, quando a gente cresce, a gente tem que agradecer a quem? Ao papai do céu, por ter nos dado uma família amorosa, cheio de amor e carinho. Não é isso, crianças? Então, hoje, o nosso conteúdo é esse, falar sobre o amor da família, não é, Tia Neuziane? É isso mesmo, todos nós temos uma família, mas prestem atenção, as famílias são iguais? Não, mas ela tem que ter algo mais do que especial, que é o quê? É o amor e muitos outros valores que nós devemos ter na nossa família. A união, a paz, o respeito. Esse, gente, é muito importante. O respeito, porque já que as famílias não são iguais, as pessoas da família também não são iguais. Olha só, nós trouxemos para vocês essa figura aqui. Essa família aqui, vocês estão observando? Pai, irmão e os filhos. Pai, mãe e os filhos. Está vendo os irmãozinhos? Três crianças. Mas todas as famílias são assim? Não, tem família maior, tem família menor. Essa daqui, por exemplo, é menor. A família aqui é a mamãe e a filhinha dela. Estão vendo? É menor. Tem aqui outra figurinha de outra família que nós trouxemos. O papai com seus filhos. Tem também o papai com seus filhos. Tem também uma família maior. Olha só. Tem a mamãe com seus filhos, com os avós e o tio. Tem também família assim. Então, qual é a sua? É papai, mamãe e você? Os irmãos? A vovó? O que importa é que nessa família tenha o amor no coração. O respeito e principalmente a união entre a família. Porque isso é muito importante. Para que as crianças cresçam bem. Crescer em uma família amorosa. Está certo? Aí a tia trouxe essa frase que diz assim, ó. Família abençoada é aquela que demonstra amor e união. Face ao melhor e ao pior da vida. Então, nas nossas famílias não existe só coisas boas. Existem também coisas que não são boas. Mas não pode esquecer da união. Não é verdade, tia? Isso. A união. Seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim. Com a união, com o amor e com o respeito. A gente vence. As famílias vencem. Entenderam? E a tarefinha de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ou o caderno de vocês. Ou uma folha. Pode ser até uma folha de papel ofício. Não tem problema. Ou uma tela, se vocês tiverem. E aí vocês vão fazer, sabe o quê? Desenhar a sua linda família. Essa é a tarefinha que vocês vão fazer em casa hoje. Desenhar o quê, tias? A família. A sua família. E aí você pode fazer um ambiente bem bonito na sua casa, no jardim, na piscina. Você escolhe. Faz um desenho bem bonito, pinta bem colorido e tira aquela foto. E manda para a gente, para os nossos grupos. Combinado? É isso. Tia Deuziane comentou já bastante para vocês que na família o amor é tudo. Porque sem o amor nós não somos nada. Mas também queremos trazer para vocês que a oração. Não é, gente? Isso. A oração tem todo um significado na nossa vida. A oração, ela chega em lugares onde nós não podemos chegar. Certo? Então, a oração, ela está presente na nossa vida. Desde o acordar ao deitar. Certo? E na oração nós podemos muitas coisas que as nossas mãos não alcançam. Certo? E não somente orar naquele momento que você vai acompanhar da sua família, da igreja. Certo? A oração, ela pode também ser feita dentro da sua casa. Na hora da refeição. Na hora que vai deitar. Na hora que acordar. Porque em todos esses momentos, Deus está conosco. Ele está conosco. E nós temos que agradecê-lo em forma de oração, em forma de música. Aí você escolhe. A sua família escolhe como orar. Como agradecer a Deus por tudo. Certo? E aqui nesse coração bem lindo, onde vocês estão vendo a palavra oração, tem uma oração aqui. Muito lindo para nós fazermos juntinhos. Eu vou ler essa oração pausadamente, lentamente e você em casa vai acompanhar a tia Fabiana. Porque as tias também vão acompanhar. Vamos certo? Vamos. Combinado? Sim. Vamos. Vamos lá. Deus querido. Deus querido. Obrigado pela minha família. Obrigada pela minha família. Pelo amor. Pelo amor. E o cuidado. E o cuidado. Que recebo. Que recebo. Todos os dias. Todos os dias. Amém. Amém. Essa é a oraçãozinha que nós trouxemos na aula de hoje para vocês. E para nós também, né gente? Que nós somos também abençoados. E aqui encerramos a nossa aula de hoje. De ensino religioso. Contamos com a participação de vocês nas atividades. Continuem caprichando, certo? Que nós vamos mandar aquele legal, aquele parabéns. E aquela figurinha que vocês gostam da mão. E é isso, criançada. Até a próxima. Beijo. Tchau. E aí Obrigado.